Olá, aqui quem fala é Douglas e bem-vindos ao meu canal do YouTube. Oi, sou Douglas e bem-vindos ao meu canal do YouTube. Neste vídeo, eu dirijo ao longo de algumas ruas do Rio de Janeiro, desde o antigo porto até a chegada em Copacabana. Eu recordo este vídeo de conduzir do Rio's Old Harbor para Copacabana Beach. Neste mapa, nós vemos o trajeto que vamos percorrer. Este mapa mostra a rua que você estará conduzindo. Hoje está um dia lindo de céu azul e muito sol. E eu espero que vocês gostem do passeio. Hoje você tem um dia lindo, o céu azul azul e o sol brilhante. E eu espero que vocês tenham gostado. Vamos lá? E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal